Fala pessoal, Will Meir aqui, tem novo sobrevivente chegando neste mês de outubro no Evil Dead e com ele uma notícia boa e outra ruim. Eu vou comentar tudo nesse vídeo, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal e vamos conferir. Se você estava observando que a cada dois meses estava chegando um DLC inédito no Evil Dead, já pode abandonar esse calendário na sua cabeça, porque com pouco mais de 30 dias da chegada da Mia e do David, foi anunciado um novo sobrevivente, o The Blacksmith. Esse novo Survivor é retirado do filme Arm of Darkness, o terceiro filme da franquia Evil Dead. Ele não faz parte do núcleo principal do filme, ele fica no background dando uma ajuda como ferreiro ao Ash, porém isso não significa nada. Afinal de contas, a própria bruxa não faz parte do núcleo principal do filme e ficou muito bem adaptada aqui no jogo. Então vamos esperar aí coisas boas para o The Blacksmith. Porém, com a chegada dele, tem uma notícia que não é muito interessante para a gente que está esperando uma próxima DLC. Esse novo sobrevivente foi anunciado como parte do Season Pass, ou seja, ele vai concluir o Season Pass, já que a Saber já falou que esse Season Pass contemplaria três DLCs. Foram elas a Arm of Darkness, que foi o mapa que chegou em julho, depois foram a Mia e o David, que chegou no mês passado, e a terceira chega agora neste mês, o The Blacksmith e provavelmente outros conteúdos inéditos, já que eles falaram que vão trazer mais bônus com ele. Eu creio que eles vão trazer skins, mas por enquanto não tem nada confirmado. Isso é ruim porque vai fechar o Season Pass e a gente não recebeu a DLC mais esperada pela comunidade, que é a DLC da série Ash vs Evil Dead. Receber um sobrevivente novo é muito bem-vindo no jogo, afinal de contas a gente está precisando sim de conteúdo, então quanto mais survival, quanto mais demônio, melhor. Porém, o principal pedido da comunidade nas redes sociais, nos fóruns, é a chegada da Ruby e do Ball. É a chegada de algum conteúdo da série Ash vs Evil Dead. Se você não está sabendo, essa DLC já está em desenvolvimento já tem um tempo, afinal de contas o próprio Bruce Campbell já confirmou a chegada do chat, inclusive o ator já gravou algumas vozes para o personagem, para o survival, porém a gente não sabe quando que essa DLC vai ser lançada. A expectativa é que ela fosse lançada agora, dentro desse Season Pass, mas eu estou achando que eles estão segurando essa DLC por um motivo especial. Creio que é uma grande possibilidade de eles estarem segurando a DLC da série para lançarem ela junto com a chegada do jogo no Nintendo Switch. Sim, o Nintendo Switch está confirmado desde o dia 13 de maio, que foi quando eles lançaram o jogo, disseram que o jogo está em desenvolvimento para essa plataforma e ele também vai ser lançado na Steam. Foi encontrada a logo da Steam no site oficial do jogo, então ambas as plataformas estão praticamente confirmadas. No ponto de vista do marketing, seria muito interessante eles lançarem o jogo nessas plataformas com essa DLC que é a mais hypada. Lembrando que essa é uma análise pessoal minha, não tem nada confirmado a respeito da DLC da série, porém, conforme eu já disse, vamos receber sim um Survival Blacksmith ainda nesse mês de outubro, eles já confirmaram e é provável que chegue no dia 21, já que eles vão lançar também a skin Savini Ash nesse dia. Eu acho que eles vão trazer também algumas skins para outros personagens, mas como essas DLCs estão todas inesperadas, especialmente no conteúdo, eu não sei mais o que dizer. Vamos aguardar os lançamentos, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal, então deixa seu like e se inscreve para não perder nenhuma novidade. Até a próxima! Tchau!